Foi a... foi a... foi a... Ó o bicho virou! Ah! Ta virou! Ta virou! Ta virou! Cortou! Ah! Falaram as minhas não. Um pouco de queijo e... Socorro! Ta virou! Ta virou! A! Corre! Corre! Corre Eduardo! Corre Duardo! Ah! Vou morrer! Morri! Tem um vírus, tem um vírus, tem um vírus Perdeu, perdeu, perdeu! Bate no boneco! Bate, 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 bate! Eu não tô morrendo! Ai, eu tô com uma geração A regeneração tá acabando! É, matei! Eu matei o Arden A batalha do Teide Mas a irmã do Teide Pus facos, gás! Eita, a gente vai ver o que é 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 o que é. O que é 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 o Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá com uma flecha lá Ele vai ver o que é? Era pra ele ver o que é, mas eu não tô Dá uma flechada ali pra ele ver o que é Zoia, zoia, zoia ali, ó Zoia ali onde tá a flecha Zoia ali, zoia ali onde tá a flecha É pra zoiar ali É não, não é assim É não, não é assim É não, não é assim Vem, 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 irmão! E tem outro rumo, é, mas tem um, já tá vindo outro. Vai pulando, vai pulando, pulando! Poxa, mano, esse boneco não consegue errar. Finalmente, mano, como é que eu consigo matar esses wardens? Nem eu sei como é que eu consigo matar esses bichos. Minha armadura eu já tenho embora. Poxa, tá morrendo já minha armadura. Vou, eu vou colocar o ar dele dentro de um buraco. Ele ainda vai dar aquele ataquezão dele, mas ele não vai poder me dar nada. Vamos! Mano, não dá! Não dá pra desviar do ataque desse bicho. Ai! Tá bom, tá bom! Aplausos 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 Bop bom com requeijão Sai, sai, sai... Sai, sai, sai... Sai, sai, sai... Sai, sai... Sai, sai, morrei... Mas agora ele está longe... Corre corre garありがとう... Corre! Corre! Oxi! Ah! Não sei. Toma na cabeça. Ai, merda. Como é que você me acertou daqui? Não sei.